Neste final de semana tem Black Feirão Imperdível, Reis Veículos e Walk Motos, unidos nesta sexta, sábado e domingo, no estacionamento do Maluxo Supermercado, no Parque Jatai. Melhores taxas no financiamento, crédito facilitado, primeira parcela só para o carnaval, plano sem entrada e muito mais facilidades para você adquirir o seu carrão ou a sua moto novinha, novinha. Reis Veículos e Walk Motos, com apoio do Banco Pan, é Black Feirão neste final de semana, não perca!